Já são conhecidos os nomes que Luís Montenegro propõe para os vários órgãos dirigentes e há uma confirmação que é relativamente óbvia, é de que há uma recuperação, digamos assim, de vários nomes ligados ao passado do PSC, em particular à liderança de Pedro Passos Coelho, vemos os nomes de Maria Luísa Albuquerque, de Tereza Moraes como número 2 e número 3 ao Conselho Nacional, por outro lado há aqui também um dos principais nomes, aqui não tão ligado necessariamente, apesar de estar também obviamente ligado a Passos Coelho, mas no entanto acaba por, entretanto, ter percorrido um caminho próprio que é o atual Presidente da Câmara de Lisboa, que é o número 1 de Passos Coelho ao Conselho Nacional e que na verdade é um nome que parece uma espécie da nova coqueluche deste PSD, é claramente, já depois de o ter sido no último Congresso, foi novamente a pessoa que neste Congresso até ao momento conseguiu galvanizar mais os congressistas, levantar o Congresso, mobilizar os sociais-democratas e nesse sentido há aqui também uma demonstração de unidade no Partido. Só realçar ainda um outro facto, o de que tanto Paulo Rangel como também Miguel Pinto Luz surgem como vice-presidente, portanto como membros e no caso Paulo Rangel como o primeiro vice-presidente na nova estrutura dirigente de Luís Montenegro, o novo líder, isso denuncia claramente aqui esta tal tentativa de demonstração de unidade do Partido, o que fica aqui claro. Por fim só queria sinalizar uma outra coisa que é o facto de Jorge Moreira da Silva, que foi o candidato de votado nas últimas diretas, claramente reafirma-se, garante que vai apoiar naquilo que for preciso, mas claramente reafirma-se como um proto-candidato para futuro numas diretas que venham a acontecer a prazo. De facto há aqui assim um ressurgir de passismo, com figuras de prova do passismo, até com o regresso de Pedro Reis, o antigo presidente de Licep nomeado por Paço Escolar, que vem agora liderar um movimento acreditável, que é o homem que vai fazer a ligação com a sociedade civil, que vai organizar, portanto, sessões com empresas, com entidades, com os eventuais estados gerais e coordenar com o presidente do partido o programa do governo, às próximas eleições legislativas. esta unidade que é trazida pela integração de Paulo Rangel e de Miguel Pinto Luz nesta direção, uma tentativa de unidade com dois antigos candidatos a líder, que é relativamente inédita no PSD, pelo menos com o lugar de vice-presidente, isto é uma das coisas, é um dos sinais que me parece mais importante nesta direção, que é integrar Rangel e Pinto Luz na sua direção máxima, como vice-presidentes. Também noto a importância da criação deste movimento acreditável, esta percepção de que o PSD tem que se abrir à sociedade civil e um último promenor que eu acho muito engraçado e muito interessante, que é que o presidente do Conselho da Comissão de Autoria de Jurisdição do partido é o Dr. Nunes Liberato, o antigo chefe da Casa Civil do presidente Cavaco Silva, em que é um sinal claro, na minha opinião, de que o apoio de Cavaco Silva a Luís Montenegro é mesmo real. Por fim, gostava de só acrescentar uma coisa, senhor José, que eu acho que é interessante também e de acordo com aquilo que estava a dizer, é que a escolha de Paulo Rangel e de Miguel Pinto Luz, além de demonstrar essa ideia e passar essa imagem de maior unidade, também dá aqui a percepção e permite antecipar esta tentativa e esta intenção de Montenegro ter uma estrutura dirigente mais aguerrida e mais voltada para o combate político, até pelo perfil destas duas pessoas e, nesse sentido, parece-me aqui querer marcar uma clara diferença face àquilo que foi a presidência de Rui Rio, com pessoas mais aguerridas, mais preparadas para o combate político ao governo de António Costa. Obrigado. 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 Obrigado.